DJ Aladim, haha, o gênio dos beats Eu tá próximo a elas pra colar Mas não se explota quando vê nós dois passar Eu vou furando o vento, o Gabi meu mochilinha Nós é os cara do momento, o terror das famosinhas Estaciona a nave, bota no pezinho, peça um copão O dia começa só quando a noite é se tem bailão Bandido não dança, dança, bandido ginga e balança Elas que mexem comigo na intenção de ir pra cá Bandido não dança, dança, bandido ginga e balança Elas que mexem comigo na intenção de ir pra cá Elas querem colar com nós, que tá com o bolso forrado Todo dia é uma conquista, tem Porsche, BMW Sabadão não é por aí, que vieram eu tô virado Essa vida é uma loucura, ai quem disse que eu laio Balneário Camboriú Jete na carretinha, desfila Miami Blue Sete com sete é quatorze, mais sete é vinte e um Da leste, mandou pro Recalque Baitou maluco Camisa de time, ouro no pescoço Dinheiro no bolso, sei que tô chamão Sexta é dia de corta cabelo Comprate caro e lava navão Se é praia de água doce, Brasília ou Porto Alegre Na marina pega lancha, não posso esquecer do jeito Bandido não dança, dança, bandido ginga e balança Elas que mexem comigo na intenção de ir pra cá Bandido não dança, dança, bandido ginga e balança Elas que mexem comigo na intenção de ir pra cá Nossa amiga, acabei de ver o pai e o Gabi passando de moto Ai, acho que eu tô apaixonada